Boa parte do elenco de As Aventuras de Poliana não continuará na segunda fase da produção do SBT. Além de personagens cujos enredos chegaram ao fim na primeira temporada, alguns atores desistiram de Poliana Moça após a longa paralisação nas gravações. João Guilherme e Lucas Pape viram a novela gerar conflitos em suas agendas diante de outros compromissos profissionais que assumiram. Por isso, decidiram sair da trama. Apesar de o filho do cantor Leonardo ter desistido do folhetim, a autora Iris Abravanel optou por manter seu personagem na continuação da saga. Agora, quem dará vida a Luca Tuber será Giovanni de Lorenzi. Mosquito, porém, saiu da obra. Estrela de Além da Ilusão, da Globo, Larissa Manoela também deixou a novelinha. Vincenzo Richi, o Vini, estará totalmente repaginado. No lugar de Mirella, Dona Branca abrigará o sobrinho Neto André. Pai de Poliana, Otto Pendleton, terá a oportunidade de se aproximar da filha nesta segunda etapa. Já Roger continuará com suas maldades, juntamente aos Capandes, Walt Disney e Violeta. A mãe também foi mantida no elenco. Amigo próximo de Poliana, Luide passará por uma reviravolta na vida amorosa. O adolescente, antes apaixonado por Yasmin, cuja intérprete deixou o folhetim, conhecerá um novo interesse amoroso. A nova colega de classe também transformará Kécia. Song fará a melhor amiga de Poliana se apaixonar pelo K-pop. A garota apresentará o estilo de música sul-coreano à personagem. O Bento também seguirá no folhetim. O clube de crianças continuará a todo vapor, mas terá um novo alvo. Tânia, nova namorada do Sr. Pendleton. A final, Lorena, Mário, Gael e Benício já desvendaram o segredo de Otto na primeira temporada. Irmã mais velha de Lorena, Raquel também voltará, assim como Brenda, sua melhor amiga. Sem Filipa, Poliana ganhará uma nova rival. Helena, que fará um inferno na vida da mocinha depois de se apaixonar por João. A saga da robô Esther também acabou. No lugar dela, Roger animará o boneco Pinóquio com inteligência artificial. Já a vilã Débora se despediu da novela, assim como a solgueira Afonso. A escola também perderá muita gente, como os professores Sophie e Yuri. Já entre os alunos, além de Yasmin, Hugo, Paola, Letícia, Gabi e as gêmeas Mavi e Malu deixaram a trama. Para ficar por dentro de tudo o que acontece em Poliana Moça, se inscreva. E até o próximo vídeo.